E a Legião de Maria, que hoje irão representar a nossa comunidade, a nossa paróquia de Santa Maria Madalena, que é composta de tantos movimentos, pastorais e capelas, e hoje eles irão entrar com a imagem da nossa querida padroeira de Santa Maria Madalena. Então eles já podem se posicionar próximos à imagem, e nesse momento todos nós, com muita alegria, junto com a banda Euterpe Madalenense, iremos entoar o nosso querido hino à Santa Maria Madalena. O Cristo predomina, cresceu o chapado reira, farol de nossa vida, o que a nossa prece, Mas vem do seu amor, as almas iluminam as cenas de Jesus, e as lágrimas choradas em vossas aflições. Cantemos. Ovalho se transforme em nossos corações, das mais belas virtudes, desabrochando as flores, Extinguem-nos pecados, suavizando as flores, se Cristo ressurreto, Foste a primeira vez, também por vosso amparo, queremos perecer. A graça da celeste, visão da eternidade, ó vós que sois exemplo, da divina bondade, Excelça padroeira, dos filhos desta terra, e ai o bom caminho, O infeliz que era, olhai pelos doentes, os velhos, as crianças, Ó vós que sois a forte, de nossas esperanças. Viva Santa Maria Madalena! Viva Nossa Padroeira! Olha, eu acho que o frio, ele engessa a nossa mão e a nossa voz, não é verdade? Eu vou treinar, isso foi um treino, né? Eu vou dizer mais uma vez, você vai gastar as suas mãos e suas palmas agora, viu? Viva Santa Maria Madalena! Viva! Viva Nossa Padroeira! Viva! Vamos terminar este ato solene, agradecendo a todos os presentes, Também as autoridades que foram convidadas para o achamento das bandeiras, Que Deus possa lhes recompensar por este momento, viu? Rezemos, Pai Nosso, que estás no céu, Santificado seja o vosso nome, Venha a nós o vosso reino, Seja feita a vossa vontade, Assim na terra como no céu, O pão nosso cada dia nos dá hoje, Perdoai as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos aqui, Não deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal, Ave Maria, Cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte, Amém. Quero também aqui agradecer a Banda Euterpe Madalenense, Prontamente esteve aí conosco, Para, neste momento, Tocar estas músicas belíssimas, Aprenderam o hino pontifício, Tão rapidamente, Que Deus os abençoe e guarde, Muito obrigado, viu? Nós então agora iremos, Entrar na nossa igreja, O apostolado da oração, A legião de Maria, A capela de Santa Teresinha, Vão permanecer aqui, Até todos entrarem, E depois vão se colocar a porta da igreja, Para que no início da novena, Vocês possam entrar, Com a imagem da padroeira, Podemos entrar então, Eu vou ficar bem perto, Espera tirar o púlpito primeiro, Espera, espera rapidinho, Tudo bem, meu querido, Fica quieto, Você não era assim não, Amém. 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 Tá aí. Solenidade de abertura da novena em louvor a Santa Maria Madalena, que terá o seu dia maior no próximo dia 22 de julho. Hoje, sábado, 13 de julho de 2019. Aqui tivemos um evento muito bonito com hasteamento de diversas bandeiras. Bandeiras da paróquia Santa Maria Madalena, bandeira do Vaticano, a bandeira do Brasil, a bandeira do Estado do Rio de Janeiro e a bandeira de Santa Maria Madalena. A bandeira do Vaticano foi hasteada pelo padre Jandir, da paróquia de Trajano de Moraes. A bandeira da paróquia de Santa Maria Madalena foi hasteada pelo padre Celso Henrique Macedo Diniz. A bandeira do Brasil foi hasteada pelo prefeito de Santa Maria Madalena, Carlos Alberto Matos Botelho. A bandeira do Estado do Rio de Janeiro pelo vice-prefeito Antônio Marco de Oliveira Costa. E a bandeira do município pelo vereador Tony Feijó, presidente da Câmara Municipal. Santa Maria Madalena, 13 de julho de 2019. Solenidade de abertura da novena em louvor a Santa Maria Madalena. Pegamento como se fosse o Ando Christine da Torre do Monogerto. Hanyaouchara da plata do Sul. Mas alguma outra religião esta de slairda? Mas bisschen a grande inaugura daоссий weekly da Costa Maria Madalena. Foruitos viss abertura da Rupo a Santa Maria Madalena. Shop star Ching.